A participação pública é a declaração de utilidade pública. O Estado faz uma parte de investimento, está ali 355 milhões, mais ou menos, está se esperando, e tem que implementar outros equipamentos públicos, como escola e creche, que favorecem o adensamento populacional na região. Esse é um modelo específico, é uma espécie de parceria, porque também tem investimento do lado público, mas não é, tecnicamente, uma PPP. Outro exemplo que já está rodando é esse Hotel Praça da Liberdade, em Minas Gerais, que foi um imóvel do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, em que ele fez uma licitação para uma concessão de uso, concessão onerosa de uso. Quem ganhou foi o Fasano, o JHSF, vão fazer um hotel de luxo lá. O valor global da proposta deles foi 52 milhões, sendo 46 de investimento e 6 milhões de outorga. Por 35 anos, eles vão explorar esse hotel, e lá, nos documentos, prevê a possibilidade de colocar spa, tem exploração do estacionamento, tem lojas de alta grife que vão poder se instalar ali. E as obrigações do privado, ele tem que reformar, retrofitar esse imóvel, e pode se aproveitar de todas as receitas que aquilo gerar. Então, vamos lá.